Então, salve salve velhada, vamos aí com mais um Dekabits e vamos falar um pouco de Rodolfo e esse lance aqui a gente vai ver é mais uma clara mostra de como ele não está apto a ser um atacante de Série A ontem a gente acabou empatando faltou um pouquinho de produção ofensiva né para gente poder ter ganho o jogo e vale ressaltar bastante um erro aqui é nessa nessa jogada né vou dar um play para entender um pouquinho melhor vocês podem ver o Marlon chega e faz um belo remate de direita né vale lembrar que a posição do Rodolfo aqui dá para ver que é legal já que o jogador que está ao lado do Ademir dá condições a ele né o Ademir tá impedido o Rodolfo não então o Rodolfo tem condições legais de gol o goleiro não sai e a bola sobra para o Rodolfo aqui é ele poderia ter sentido opção de opção clara né de pegar essa bola e chutar ela de primeira porque o goleiro ia estar em deslocamento um chute de primeira aqui um atacante relativamente bom pessoalmente um chute que fosse é no canto esquerdo né do atacante vai ser o canto direito do goleiro que ele está indo teria grandes chances de sucesso ou então um atacante mais qualificado conseguir colocar na passagem do goleiro mas para o caso de estar sem confiança para lembrar que dá para ver que o Lucas Carl está livre completamente livre além do centro da área então mandar essa bola para o centro da área de primeira também resultaria claramente um gol podemos ver que ele vai dar esse chute de primeira ele tenta tirar do goleiro né como dá para ver a bola aqui mas dá para ver aonde ela vai e repara que ela vai sair quase aqui ele dá um chute extremamente torto mas muito torto que tentou angular para o lado do goleiro saia né para evitar que ele pudesse pegar o o goleiro realmente não ia a reação dele foi só tentar bloquear a lance só que ela passa muito longe mas muito longe dá até para ver se a gente volta e novamente o chute e olha e ela passa uma distância ali de mais de um metro metro e meio da trave e ela passa a frente também um metro do Lucas Carl sem condição nenhuma de forma de outro jogador chegando essa bola tivesse vindo é para o carro teria sido o gol certo o goleiro estaria caído o gol aberto e o outro e o zagueiro não conseguiria tê-lo atrapalhado na finalização é no tanto ele não tocou e o chute dele foi esse chute ridículo pois bem qual que é o problema disso se a gente for é comparar números do Rodolfo nesse campeonato brasileiro não se justifica ele tem um gol apenas campeonato um gol contra a Chapecoense que é disparado o pior time do campeonato e se a gente for analisar é como a gente chama de régua de Rodolfo pela entrevista que ele deu no inicio da série A falando que a falta de gols era porque os adversários eram melhores dá para imaginar ele só conseguiu fazer um gol em um time que claramente não tem nível para jogar série A de resto ele não marca desses jogos das Chapecoense que foi em agosto e ele passou da semifinais do campeonato mineiro até agosto ou seja de março a agosto sem marcar então dá para dizer basicamente que de março até aqui ele fez apenas um gol e o problema maior dele é que ele não acerta o gol isso é um grande problema ele é um atacante muito limitado essa bola aqui não tem não tem justificativa é um lance muito fácil de fazer repara ele tá é muito tranquilo ele não tem pressão e esse é um principal é uma avaliação que se faz de qualidade técnica de um jogador tem a ver com a pressão que ele tem no ato quando você tá pressionado a sua chance de errar uma finalização de errar um passe um cruzamento é maior ele não tem pressão não tem nenhum um jogador próximo a ele é ele e a bola e aí ele poderia fazer o chute é caso ele fosse o centro-avante possivelmente eu acho que se fosse uma bateria tentado chutar a gol se ia fazer ou não não é não sei mas que teria tentado a finalização teria se fosse um jogador um pouco mais usar por exemplo teria que teria rolado a bola para o cascal e sem dificuldade nenhuma é sobrado ali para o marlon por exemplo patrick qualquer outra teria rolado essa bola para o cal que teria feito gol sem dificuldade mas assim sem sombra de dúvidas que isso teria acontecido como a gente pode ver mas a gente tá falando de um atleta que ele é muito limitado que não tem as qualidades minimamente ele não tem corpo de atleta ele tá acima do peso ele não tem resiliência mental para ser um atleta profissional ele implodiu esse ano então não dá um atleta desse é a primeira série A que ele joga e dá para ver porque ele não tem nível para jogar uma série A não tem assim ainda que ele divesse fisicamente nos cascos não dá esse é um erro um erro grosseiro que nos custou dois pontos assim como os erros contra São Paulo também nos custaram pontos assim como os gol que ele entregou contra o Flamengo também nos custou pontos esse jogo mesmo ele poderia ter a gente poderia ter perdido ele perdeu uma bola bisonha também no meio de campo que deu um contra-ataque por sorte nada aconteceu é mas assim esse lance é ridículo esse erro é ridículo a bola vai sair bastante longe nem sequer teve força é não dá para entender não dá para defender isso ele tava posicionado no entanto ele não conseguiu executar minimamente o lance então infelizmente ele para além disso tem contado com o apoio do Marquinhos Santos né que aparentemente gosta do futebol dele e defende a sua escalação defende que ele continue é por ser um jogador que não sei luta pela mera e quer estar no elenco mas não dá isso o Fabrício Daniel teria feito melhor eu acho qualquer um outro centroavante na elenco faria melhor até mesmo Krigo teria feito algo melhor nesse lance do que essa finalização bizonha mas bizonha que ela passa a uma distância tipo um metro do goleiro que estava à frente dele ela passa muito longe do Kao ela passa sem chance nenhuma ela também conseguiu chegar e ela passa muito distante do gol e vale aí porque eram três que chegavam contra um zagueiro então tio Kao as vezes uma rolada por um pouco mas tinha um Livamar você podia deslocar um pouquinho mais chegar para o Ademir mas não ele chutou chutou muito mal e custou ontem dois pontos que podem fazer muita diferença numa briga para competições europeias que tem o nosso sonho uma Libertadores por exemplo seria lindo de jogar bem fica mais difícil dependendo dessas escolhas dependendo de um atleta como Rodolfo claramente claramente não tem o menor nível para jogar uma Série A não tem não culpo terem o contratado é como o Metano ele teve bons momentos embora deu muitos indícios ele não chegou perto de ser um dos artilheiros da Série B do ano passado e era Série B nosso ataque mostrou muitos problemas ah vamos falar que ele foi o artilheiro do Brasil foi com o dobro de jogos ele marcou a mesma quantidade de gols que outros centroavantes então não foi tanto por mérito né dele se o Gamalho tivesse jogado mais jogos possivelmente teria feito mais gols né entre os artilheiros jogadores já que foi empatado com os três atacantes ele foi artilheiro do Mineiro também fazendo ali cinco seis jogos a mais do que o Daniel Alborim que foi para o Vasco então é é um ele é um problema comprá-lo foi interessante não tê-lo vendido e apostado nele como um centroavante para a Série A foi um erro e aí um erro graço e que está nos custando pontos e isso já nos custou aí pelo menos seis né dois de ontem dois São Paulo dois Flamengo a gente podia estar hoje em uma situação muito melhor em termos de briga pelos jogadores não fosse o gordinho do nosso ataque ok espero que tenham gostado dê aí um like no vídeo se inscreva aqui no canal e ative as notificações para receber mais conteúdo além disso lembre-se sempre é domingo a gente vai comentar esse empate contra o Atlético-Luniense e esperamos uma vitória contra o Fluminense ok Abraço